Fala aí galera, eu sou o Arkane, sejam bem-vindos a mais um vídeo E mano, olha só o que veio pro Fortnite Sim, finalmente chegou o arco Glepper, aquele arco desenpuxador Um meio de transporte elegante e perfeito para a era primal Encontre Lara Croft para obter sua arma exótica E mano, eu tô aqui com 500 de ouro, vou ficar pobre depois disso porque o arco custa 500 E mano, é um arco muito bom, com certeza Vai ser muito bom É, bom, ainda não testei né, mas eu tenho certeza que vai ser bom Então mano, tipo, eu lembro que lá na temporada 3 tinha aquela Glepper da Julis Que eu sei que lá não vai ser a mesma coisa né Mas, cara, era da hora, tipo, no criativo eu uso Glepper também Eu uso Glepper, peraí, isso faz sentido Não, mas tipo, as vezes eu uso Glepper né É, quando eu uso Glepper, isso mano, finalmente encontrei a palavra Que dificuldade que eu tive Mas então, quando eu uso Glepper, eu vejo que é uma arma divertida E tipo, na verdade não é bem uma arma né Mas ela é muito boa E claro, é divertido né Tipo, bode, eu vou comer assim Essas coisas E, é, tá aqui, tipo, do lado de onde o ônibus vai passar E, é, tá aqui, tipo, do lado de onde o ônibus vai passar Ah, é, é bot? Mesmo se for, vou pegar o arco e vou vazar Oi! Obrigado! Caraca! Não, não leva esse lixo! Esse arco é muito ruim, sério! E mano, esse arco dá bem! É o que eu achei estranho, né? Tipo, eu achei estranho esse arco dá dano. Tá certo que ele é um arco, né? Mas tipo, como é o Glepper? E o Glepper não dá dano. É, por isso que eu achei estranho. Acho que os arcos tem que pressionar. Pra ele funcionar, né? É uma... Ai, nossa senhora! Susto, achei que... Eu vi aquela folha passando... Acho que era uma pessoa que tava indo em cima. Nossa senhora! Nossa senhora! Sempre tá muito longe! Mil metros! Mano, e olha ali o quanto de dano que dá, né? Tipo... Ali eu acho que deve estar errado. Porque acho que não dá tudo isso, né mano? Porque senão vai ser explodido, sei lá, Não, não tem um lobo ali! Ah não, mano! Tem um lobo ali! Como assim? Tem quatro lobos aqui? Se três gera ruim, quatro é um pesadelo! Sai, mano! Que raiva, mano! Sai! Filho, que raiva, mano! Sai! Ainda bem que o parque tem carro, né? Não tem um carro, né? Por favor, táxi, esteja funcionando! Não tem um carro que tem um carro. Foda! Ah! Bem que o parque tem! Que raiva! Ah! Não tem um carro, né? Ah! Não tem um carro, né? Tipo... É um carro! Mas então... É assim... Um dia de... É... Formeço, assim... O que eu achei... É um pedido de formeço! Eu achei até aqui um bom Ai não, tem que ver Não, tem que ver Não, tem que ver Bom, vou procurar flash Ah, tem ali Não, tem que ver Não, 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 não Não, não, não Não, não Não, não Eu vou procurar esse baú para ver se tem alguma coisa boa Mesmo queira Talvez SMG e Shield Esse cara não pode me encontrar Por que eu vou estar ferrado com certeza Por que eu estou Estou muito foda E não, meu Deus Que indivíduo O que é isso? 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 Um abraço e falou!